O uso de máscaras em aviões e aeroportos não será mais obrigatório. A decisão da Anvisa foi tomada em reunião hoje à tarde. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. A decisão foi unânime entre os cinco diretores da agência. No entanto, a Anvisa recomenda que gestantes, idosos e pessoas com problemas imunológicos mantenham o uso do equipamento de proteção. Além disso, continua sendo obrigatório a oferta de álcool em gel em aeroportos e também dentro dos aviões, o desembarque por fileiras e a sanitização das aeronaves. O uso de máscara passou a ser obrigatório para ajudar a conter a circulação do coronavírus. Nesta quarta-feira, a Fiocruz apontou a menor taxa de registro de síndrome respiratória aguda grave, que inclui a Covid, desde o início da pandemia. O fim da obrigatoriedade do uso de máscara passa a valer assim que a medida for publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nos próximos dias. De Brasília, Jaqueline Fonseca.